Estava bem os irmãos que apareciam na vida dela de um ano Estava bem em saber que eles não importavam mesmo, exceto você Estava bem, você vê, e nós só sabíamos brigar o tempo inteiro Por causa dela, quem escolher, depois de todo esse tempo, nunca pensei que iria perder Acabou, não é mesmo, não é mesmo, eu perdi tudo Acabou, não é mesmo, não é mesmo, eu perdi tudo Você venceu, ela te escolheu, te amou, mas ela se foi pra sempre Acabou, porque eu não consigo seguir em frente Guerra, glória, libertação, valentia, fusão Mais atenção, luz do sol, mostro meu talento Bigor, decisão, experimento Quem eu me torno no mundo sem ela Lembro de nós, me sentindo incompleta Mas o que importa se ela já se foi Eu vou viver pro seu filho agora Acabou, não é mesmo, não é mesmo, eu perdi tudo Acabou, não é mesmo, não é mesmo, eu perdi tudo Quando você venceu, ela te escolheu, ela te amou e ela se foi pra sempre Acabou, porque eu não consigo seguir em frente Acabou, porque eu não consigo seguir em frente Acabou, porque eu não consigo seguir em frente Obrigado.